Deixa eu ver agora, deixa eu ver agora Deixa eu ver agora, deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora, deixa eu ver agora Deixa eu ver agora, deixa eu ver agora Amém. 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 É nesse exemplo, é meu pai, é esse é o meu pai É o que chantei Abelê, abelô Chantei Sempre o que é morro Chantei, chantei Abelê, abelô Abelô Abelê Abelê, abelô Isso Abelê, abelô Abelê, abelô Abelê, abelô Abelê, abelô Isso é o meu pai Abelê, abelô 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 Amém. Amém. Tchó, 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 Tchó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA